1997, Farofa Carioca Faz tudo pelo nosso amor Faz tudo pelo bem do nosso bem, meu bem A saudade é minha dor Me anda arrasando com o meu coração Em todo o bicho que eu te darei o céu Meu amor, tudo com o anel Pra gente se casar No cartório, na igreja Se você quiser Se não quiser, tudo bem, meu bem Mas tente compreender Morando em São Gonçalo, você sabe como é Hoje à tarde a ponte engarrapou E eu fiquei a pé Tem um perigo ligado pra você O orelhão da minha rua Estava escandalhado O meu cartão tava cerado Mas você crê se quiser Eu faço tudo pelo nosso amor Eu faço tudo pelo bem do nosso bem, meu bem Nem 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 te compreender, nem te compreender Morando em São Gonçalo, você sabe como é Hoje à tarde a ponte engarrafou E eu fiquei a pé, fiquei a pé Tentei ligar pra você O orelhão da minha rua estava escangalhado O meu cartão estava zerado Mas você fez o que quiser Mas tente compreender, tente compreender Morando em São Paulo, você sabe como é Hoje à marginal engarrafou E eu fiquei a pé Tentei ligar pra você O orelhão da minha rua estava escangalhado O meu cartão estava zerado Mas você crê se quiser 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 Mas você crê se quiser